Senhor, peça os seus olhos e coloque uma canção De paixão, de compaixão em meus lábios Por ti, Senhor Abra sua boca em mistérios Abra sua boca em línguas e mistérios Profetiza de onde viveu nesta noite, Deus Deixe o fogo pegar nesta noite Aleluia Aleluia Deixe a glória de Deus Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Aleluia 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 Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite Deixe a glória de Deus descer sobre ti nesta noite como o Rio, deixa fluir como o Rio, deixa fluir, deixa fluir como o Rio, você que nunca falou em línguas antes, comece a falar em nome de Jesus, você que está frio, seja renovado, seja renovada, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Cante um novo cante, curta o dia, o Senhor te renova nesta noite. Obrigado.